É J, é S, é J, é S, é J, é S, é J, é S, é J, é S. Muito boa noite, caros e caras camaradas. Uma sala cheia mostra que sempre que a hora é necessária, sempre que a hora é a hora certa, o Minho sabe dar a resposta, sabe estar presente e sabe dar uma lição a todo o país em termos de mobilização, motivação e empenho na vitória no próximo dia 5 de junho. Estamos numa sala cheia de jovens, um distrito cheio de jovens, um país cheio de jovens. E é neste país cheio de jovens que a escolha que vamos fazer no próximo dia 5 faz toda a diferença. A escolha que temos que fazer entre manter um rumo que claramente apostou na juventude, que claramente apostou nas qualificações, que claramente apostou no emprego para os jovens como uma prioridade, é essa a opção que temos a fazer. Estamos a defender valores que são socialistas, valores que nos caracterizaram ao longo dos últimos 36 anos, mas valores também que são valores de todos os portugueses, valores que estão na nossa Constituição, que garantem a escola, que garantem a saúde, que garantem a segurança social para todos e que de facto abrem a porta a um destino com mais prosperidade e com mais qualificações. E de facto é isto que está a ser posto em causa. Com toda a clareza, com uma clareza aliás que é rara. O líder do PSD dizia aos expressos desta semana que quer mudar o regime económico. Não teve nenhuma tibieza, não teve nenhuma incitação, dizia isto mesmo, quer mudar o regime económico. Ora, o regime económico, entre outras coisas, é um regime que aposta no Estado Social. É um regime que trouxe a escola pública, que trouxe o Serviço Nacional de Saúde e que traz legislação do trabalho que protege os mais frágeis, que protege aqueles que procuram emprego, que protege, e volto a dizê-lo, os jovens portugueses e aqueles que neste momento de maior dificuldade precisam de alguém que lhes estenda a mão com solidariedade e não aquele que lhes vira as costas dizendo que é uma opção em que cada um por si é uma melhor opção. E não falamos de cor. Não falamos de cor, nem colocamos palavras na boca de ninguém. As palavras estavam na boca do líder do PSD, estavam na boca dos dirigentes do PSD e estão por escrito naquilo que propuseram ao longo dos últimos tempos. E falava-vos hoje apenas e brevemente de emprego, porque aí de facto a diferença é total. Enfrentamos problemas com a precariedade e com o desemprego. Mas para resolver os problemas do desemprego não é trunando as relações laborais mais precárias, não é dando menos condições aos jovens que as vamos resolver. E o programa do PSD, em tempos, passou por uma revisão das leis laborais que permitia que os contratos a termo durassem mais tempo, que pudessem ser celebrados oralmente, que não dessem garantias aos jovens. E nós, no governo do Partido Socialista, muito claramente, a proposta que apresentámos e que aprovámos ia num caminho diferente. Entre outras coisas, algo que por toda a Europa se pretende fazer, nós alcançámos, nós proibimos os estágios não remunerados. Uma vitória histórica do Partido Socialista, um sinal claro de aposta no futuro e nos mais qualificados. O PSD agora, no seu programa, vem dizer, bom, mais trabalho temporário, condições que favoreçam as empresas que querem ter mais trabalhadores temporários. É isto um sinal no bom caminho? É isto um sinal no sentido de menos precariedade e de mais solidariedade? Não é. O sinal no sentido da solidariedade, o sinal no sentido da aposta nos jovens, esse está no programa do Partido Socialista. Porque é aí que encontramos um dos quatro eixos principais da nossa atuação a entrada dos jovens no mercado de trabalho, o fim das restrições ao acesso dos jovens a certas profissões. É isso que procuramos nos programas eleitorais, mas que só encontramos no do Partido Socialista. Porque é só o Partido Socialista que tem tido um compromisso com a juventude, que tem tido um compromisso que aposta nas qualificações dos mais jovens. E não é só naqueles casos em que salta à vista. E em que é tão evidente que ninguém o pode negar, como agora foi dito e como tem sido visto em todo o país, em todos os centros escolares, em todas as escolas secundárias requalificadas, em que por ser tão evidente a aposta, em que por ser tão concreta aquela melhoria da qualidade do ensino, que os nossos adversários não a podem negar. Só a podem tentar desvalorizar. Mas quanto a essa desvalorização, os portugueses têm sempre uma resposta clara. Porque se lembram, lembram-se do que eram as escolas que eram frias no inverno e que eram quentes no verão. E não acham minimamente aceitável que quem critique esta despesa como um luxo se esqueça do que era aquilo que as crianças portuguesas, que os jovens do ensino básico e secundário passavam quando estavam em escolas sem condições. Mas foi mais do que isto também. Mais do que uma aposta na construção. Mais do que uma aposta na modernização, apostámos de facto no aumento das qualificações. Hoje temos mais jovens no ensino superior, mais diplomados, mais doutorados, com mais condições para enfrentar o mercado de trabalho, com mais condições para arranjar emprego, com mais condições para no momento de dificuldade ultrapassarem essas dificuldades. O caminho, sabemos, é um caminho duro. É um caminho que, em grande parte, não depende só de nós. Depende de sermos capazes também de puxar o resto da Europa connosco e de fazer aqui essa mudança fundamental no dia 5 de junho. Porque olham para nós, efetivamente, como um sinal de esperança. Olham para nós, verdadeiramente, como um país que soube, no momento de dificuldade, investir mais no ensino superior, investir mais na escola, combater a precariedade, eliminar os estágios não remunerados. Em todos estes momentos, em todos estes momentos de dificuldade, é a qualidade dos nossos serviços públicos, da nossa escola e da nossa democracia que o PS soube representar. E por muito que haja quem se ache insuflado de vontade de mudar aquilo que está bem, de alterar aquilo que foram 36 anos de construção no sentido certo, eu tenho a certeza que aqui, como hoje, mobilizámos mais uma vez milhares de pessoas para esta causa, no dia 5 de junho mobilizaremos milhões de pessoas para esta causa de defesa do Estado Social, defesa da escola pública, defesa de qualificações dos jovens e de aposta no futuro. Não voltaremos atrás, não vamos recuar e com a vitória do Partido Socialista, com a liderança de José Sócrates, manteremos o rumo, manteremos o caminho que vai levar os jovens portugueses e a sociedade portuguesa a um futuro mais próspero de qualificações e de solidariedade. E com base nisto podemos todos dizer que a vitória está ao nosso alcance, a vitória está daqui a oito dias e por isso com força, com determinação, com o nosso rigor, vamos ganhar estas eleições, vamos vencer no dia 5. Viva o Partido Socialista! Viva o Partido Socialista!